Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho. E pra começar, eu quero te provocar de tempo ao tempo, semear para acolher, acreditar e ter fé, ser congruente, consistente e ter persistência. Aqui hoje eu recebo uma pessoa com uma história de desafios, realizações, muitas vidas transformadas, coisas, sucesso, enriquecimento, prosperidade e uma fé que transborda e que não é por acaso, que está aqui na minha frente hoje. No episódio de hoje eu recebo, ele que é especial na minha jornada e na hora certa, talvez uma promessa de Deus, como se diz, empresário que fundou a DTS Group e está à frente de um dos maiores eventos de transformação pessoal e que eu já fiz parte, o Nitro Dash, um deles. Somos sócios do First Class, hoje eu recebo aqui, Piero Tavolaz. Tavolaz. Que honra! Não é minha. Cara, muito obrigada por ter aceito estar aqui, compartilhar um pouquinho a tua história, a tua transformação, a tua espiritualidade, te conhecer um pouquinho mais, levar isso para as pessoas que estão conectadas comigo. Muito obrigada, seja bem-vindo, sinta-se em casa. Obrigado. E conta um pouquinho aqui para a minha audiência, quem é você? Uau. O que você faz? Como você faz? Sim. Eu conheço e quero te apresentar para aqueles que não te conhecem e reforçar aqueles que já estão conectados, o teu propósito. Uau. Primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você. E, gente, a Fernanda me convidou, eu falei, é uma, não um convite, é uma obrigação estar com ela, servindo nesse ministério que foi colocado no teu coração e você tem feito com tanta excelência. Então, parabéns pelo seu ex-me aqui, pelo seu posicionamento e pela sua força em realmente seguir. Eu estou aqui hoje, poxa, quem é o Piero, né? Sabe que essa pergunta, ela tem duas vertentes, né? A gente tem a mania de falar o que nós fazemos quando é perguntado, né? Quem é você, né? E eu costumo dizer que o Piero, eu sou filho da Dona Lúcia, do Seu Miguel, são pais maravilhosos, que são casados até hoje, eu tenho uma referência em casa de pais e eu vim de uma família muito pobre, muito simples, eu vou compartilhar um pouco da minha história com vocês daqui a pouco. E no meio da minha trajetória, eu tive um encontro sobrenatural, assim, com Deus e mudou a minha jornada, a minha forma de pensar, de enxergar a vida, na forma de viver, de tomar decisões, na forma de fazer negócios, na forma de me comportar. Mudou completamente e o que o Piero faz, o Piero tem algumas empresas, eu tenho um grupo hoje, são três empresas aonde eu, literalmente, eu dou o meu tempo, a minha vida para uma dessas empresas em 99%, que é a DTS Group, que é uma empresa de educação, em duas frentes, uma frente é para crescimento exponencial para empresários e a outra frente é inteligência espiritual para empresários. E eu uni essas duas coisas, eu acredito que, não tem separação de negócios e fé. A igreja tentou separar e a minha missão é realmente unir isso novamente no Brasil, Deus tem me usado para realmente unir isso. E quando eu separo o fé de trabalho, o fé de empresa, eu cresço financeiramente, mas a minha fé, literalmente, ela é morta. Eu aprendi que nós somos um espírito, possuímos uma alma e moramos num corpo. E se eu não alimentar, se eu não alimentar, nutrir todos os dias o meu espírito, em algum momento eu vou me sentir realmente que não tem sentido a minha vida, não tem propósito a minha vida, não tem o porquê eu estar existindo, não tem, digamos assim, mas para onde que eu estou indo? Com vinte e poucos anos de idade, eu tinha a missão de me tornar livre financeiramente, antes dos trinta anos, me tornei, e eu deitei a cabeça no travesseiro, eu falei, ué, mas isso é tudo? Onde é que está realmente o pote de ouro que eu achei que eu ia encontrar? Não está no dinheiro, não está nos bens que eu tenho, não está na liberdade que eu tenho geográfica, onde é que está o pote de ouro? E eu comecei a me questionar, eu vi que eu era mais feliz quando eu almoçava com mendigos em São Paulo. Três anos comendo um bom prato e eu era mais feliz do que quando eu estava realmente deitado numa cama e tendo a certeza que eu tinha me adquirido e conquistado a tão sonhada liberdade financeira. A DTS tem a missão de realmente unir negócios com espiritualidade, negócios com fé e separar a religião do homem, separar a religiosidade. A maneira que eu ensino isso é 100% através de princípios que estão na Bíblia, que são mais de dois mil anos aí, e poucas pessoas leem, poucas pessoas entendem. Pelo fato das pessoas não lerem, existe uma frase e um contexto que diz que o meu povo padece por falta de conhecimento e esse conhecimento não é um conhecimento humano, é um conhecimento espiritual. E quando você entende esse conhecimento espiritual, algo é mudado dentro de você, o teu espírito é ativado para algo. Então a DTS tem essa missão. Então eu dedico 99% do meu tempo para isso. Eu tenho uma rede de franquias também na área de saúde, beleza? São 200 franquias, no qual a gente está aí espalhando para todo o Brasil. Então a gente tem, digamos assim, o dom e o talento de levar beleza, principalmente para as mulheres. Minha sócia é nessa franquia, Ana Rikma, tenho mais dois sócios. E tem uma outra empresa em Santa Catarina de construção, onde a gente constrói prédios de alto padrão, em Governador Celso Ramos, Bombinhas, toda a região ali próxima de Balneário. Eu escolhi esses três nichos porque são três nichos de escala e um deles é o meu propósito, que é a educação, que é a transformação. Então se eu fosse resumir quem é o Piero, é um menino comum e que teve um encontro realmente, tive uma criação muito difícil, muito complicada, bem complicada. Meu pai com sete anos trancado em um quarto com depressão, minha mãe segurando as pontas ali, meus avós doando em casa, cesta básica para a gente comer, minha mãe cuidando de mim e da minha mãe. Mas em um momento eu decidi mudar essa história e vim para São Paulo para mudar a vida deles. E começou uma jornada de muita resiliência, transformação. E no dia que eu pensei em desistir, eu falei, chegou, acho que não é mais para mim. Eu tive um encontro realmente com Deus e Deus falou assim, peraí, não foi para isso que eu te chamei, não foi para isso que eu te fiz, eu te fiz para algo maior. Eu preciso que você se posicione. E eu me posicionei, sem entender nada, sem entender nada. Só tinha um conhecimento sobre religiões, mas não conhecia Deus. E é sobre isso. Eu fiquei imaginando como foi esse encontro. Uau, eu tive alguns. Eu vou compartilhar alguns. Pode compartilhar? Posso compartilhar. Como a gente percebe que esse encontro está acontecendo? Vou te vazar. Você vai ter um encontro com ele hoje. Quando você tiver esse encontro, o que vai acontecer é que o teu coração vai queimar, os teus olhos vão ser cheios de lágrimas e você vai entender que ele está aqui. E aí, eu me lembro que eu estava na Lapa, eu tinha 22 anos de idade, mais ou menos, eu entrei na fila do Bom Prato para comer. E era comum aquilo para mim, porque eu tinha, eu gastava um real para almoçar. Só que aquele dia eu falei, esse dia vai ser diferente, porque hoje é a última vez que eu venho nesse lugar. Eu me lembro que eu entrei na fila, eu me servi, as pessoas me serviram, tinha purê de batatas, tinha frango e tinha maçã de sobremesa. E eu sentei para almoçar e eu comecei a chorar comendo. E aquela experiência eu nunca tinha tido na minha vida. Eu não conseguia mais olhar para o lado porque aquele lugar ele cheirava mal, porque só tinha pessoas que dormiam em albergue, pessoas que estavam na rua, pessoas que não tinham condições de tomar banho, algumas delas. E eu comecei a olhar para aquilo, eu comecei a chorar. Eu falei, mas eu não sou um desses caras que estão aqui. Eu comecei a questionar Deus, eu comecei a questionar a minha identidade. Eu comecei a questionar por que eu tinha ido para São Paulo. Há três anos nada tinha acontecido na minha vida, nada tinha rompido. E eu me lembro que eu deixei o prato de lado e eu andei dois quarteirões e eu entrei numa igreja pequenininha e que fique claro que não tem nada a ver com religião, isso aqui foi o meu encontro, foi nesse lugar. Só que cada um tem o seu encontro, alguns de vocês vão ter encontro no seu quarto, na sua cama, no teu secreto. E Mateus 6,6 diz, fecha a porta do teu quarto e é como se você tivesse um encontro secreto com Deus. O teu pai que te ouve no secreto, o teu pai que te escuta no secreto, o teu pai que literalmente te recebe no secreto, ele vai te reconhecer em público. Então, é um convite para que nós possamos estar no secreto com Deus. E eu me lembro que eu entrei naquele lugar, não tinha ninguém lá, tinha um banco e alguns bancos, assim, eu entrei no último banco e eu levantei as minhas mãos, assim, ajoelhei e pela primeira vez eu conversei com Deus. Eu conversei, eu nunca tinha conversado com Ele. Eu tinha clareza que Deus tinha criado o mundo, eu tinha clareza que Deus tinha criado o universo, tinha criado tudo, toda a criação. Eu tinha essa clareza, essa convicção, mas pela primeira vez eu conversei com Deus como pai. Aí, pegou. Porque as pessoas conhecem Deus como Deus, Criador do céu e da terra. Mas o dia que você conhecer Deus como pai, tudo muda. porque um pai, ele não apenas ele deixa uma herança, o pai deixa um legado, o pai deixa literalmente, você tem a sua disposição, toda, digamos assim, toda a imagem e semelhança do pai. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E naquele dia eu falei, pai, eu estou prestes a desistir. Eu não tenho amigos aqui em São Paulo, eu não estou conseguindo romper em São Paulo, e eu estou sozinho, eu me sinto sozinho, eu me sinto literalmente sozinho nessa jornada. E se você realmente existe, pai, eu preciso sentir a tua presença. E se eu sentir a tua presença, eu faço um pacto com você, que a partir de hoje será eu e você contra a rapa toda. Eu lembro que eu usei essa frase, eu era menino, jovem, e eu senti uma força muito forte em mim. Eu senti como se eu realmente fizesse um calor e algo estava me abraçando naquele dia. Algo estava literalmente me pegando o colo naquele dia. E eu saí daquele lugar, dez dias depois eu tive a oportunidade de ter o primeiro emprego, que eu nunca tinha trabalhado em uma empresa fixa. Eu tive o primeiro emprego fixo em São Paulo. E a minha vida começou a ser mudada, a ser transformada. Então foi o primeiro encontro que eu tive e foi nesse lugar. O segundo encontro que eu tive com Deus foi no meu quarto. E os maiores encontros que eu tenho com Deus são no meu quarto. Os maiores encontros que eu tenho com Ele são no secreto. e eu sou, digamos assim, eu criei um hábito, um ritual na minha vida que eu costumo dizer que eu não saio para me encontrar com ninguém sem ter tido um encontro com Ele. E, Piero, todas as manhãs você encontra com Ele, fala com você? Não são todas as manhãs que Ele fala comigo, mas são todas as manhãs que eu falo com Ele. E eu tenho certeza que isso é um romper, isso é o que tem movido a minha vida, isso que tem transformado a minha vida, isso que trouxe plenitude para mim, propósito de vida, que trouxe autoridade, que trouxe poder, não um poder que o mundo pode me oferecer, mas um poder que somente Ele pode entregar. E aí Deus começou a me usar na vida das pessoas, de uma forma que as pessoas começaram a ser abençoadas, serem abençoadas, outras começaram a dar testemunhos de cura, de milagre, de transformação, e tudo, 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 não tem nada a ver comigo, é tudo a ver com Ele, 100% com Ele. E eu comecei a ter esses encontros e a minha vida começou a fazer, digamos assim, a minha empresa começou a ser dirigida de uma forma diferente. Nesses últimos tempos eu tenho literalmente conduzido toda a minha jornada baseado no que eu ouço Ele me dizer. Qual o direcionamento que você tem para a minha vida? Será que você quer que eu empreendo exatamente, continue empreendendo, fazendo o evento que eu faço há quatro anos? É isso que você quer ou é isso que você não quer mais para a minha vida? Você quer que eu literalmente fale para esse público de empresários ou você quer que realmente fale para a massa? O que você quer? Para quem você quer que eu fale? Aonde é que você quer que eu esteja? Com quem você gostaria que eu caminhasse? Porque você vai entender no momento da sua vida que quando você não consulta Ele para pedir conselho, a Bíblia diz assim que Jesus foi crucificado ao terceiro dia Ele ressuscitou e que Ele deixou um conselheiro para nós. As grandes empresas o que tem hoje? Conselho, né? Eu estava em reunião agora de manhã com o Walter Longo que é um amigo especial e ele já foi conselheiro há um tempo em 2021 ele foi conselheiro na minha empresa no grupo que a gente tem de empresários eu falei Walter que eu quero que você voltasse para o conselho o que eu estou falando para ele? Cara, eu tenho decisões para serem tomadas e eu quero o seu conselho para o futuro da minha empresa que você me trague ideias do que eu posso fazer que você me mostre o que eu não estou enxergando que você me dá uma direção que você consegue enxergar 10 anos à frente porque você é um cara mais velho mais maduro você já empreendeu muito mais do que eu então me dá um conselho do que eu faço com relação a inovação tecnologia ecossistema na minha empresa só que as pessoas não entendem por falta de conhecimento que Jesus quando foi crucificado e ressuscitou Ele falou eu preciso ir para que venha sobre vós o conselheiro ou seja aquele que você pode pedir conselho todos os dias só que as pessoas não pedem conselhos ou seja eu acredito que toda boa oportunidade é uma bênção mas nem toda boa oportunidade é uma bênção por trás de uma boa oportunidade pode ter uma maldição para a tua vida pode ter anos perdidos de trabalho dinheiro perdido e tempo perdido uma série de coisas então eu sempre e nesses últimos tempos mais precisamente de forma mais intencional eu nunca dou uma resposta assim fala que sim eu vou fazer isso fala que sim eu vou fechar esse contrato fala que eu vou estar naquela cidade fala que eu consigo ter agenda para aquilo lá eu falo me dá um tempo para que eu possa orar não mas é urgente tudo bem a urgência daquela pessoa não é a minha urgência então eu preciso de um tempo para que eu possa consultar e falar Deus aonde o senhor quer que eu esteja porque o pior lugar para alguém estar é fora da vontade de Deus e o melhor lugar para alguém estar é na vontade de Deus porque quando eu estou no na vontade ele vai falar peraí é é a minha vontade para você caminhar com essa sociedade é a minha vontade para você estar nesse nicho é a minha vontade para você empreender nisso é a minha vontade para você realmente se relacionar com essa pessoa é a minha vontade só que nós somos dirigidos pela nossa alma e a nossa alma tem vontades egoístas e quando eu governo minha vida pela minha alma eu silencio o meu espírito e eu vivo à mercê da minha própria vontade mente emoções vontades alma espírito intuição comunhão e relacionamento só que eu as pessoas não aprenderam a terem relacionamentos com Deus as pessoas não aprenderam a terem intuição todos nós temos um momento em que eu tenho certeza que já aconteceu isso com você o espírito santo falando no teu coração e você nem sabia que era ele ele falou assim olha não faça negócio com essa pessoa olha essa pessoa não sei sentir algo diferente sim o espírito santo falando pra você olha Fernanda isso não é pra você não é pra você fazer isso mas nós temos a tendência de falar não mas peraí eu acho que vai dar certo esse negócio porque eu já pensei em ideias eu já vi visões eu já planejei eu acho que é isso que vai acontecer e aí a nossa alma assume o trono e quando a nossa alma assume o trono é como se fosse o início de uma ruína porque o que sabe realmente que é bom pro nosso futuro é o nosso espírito não é a nossa alma a nossa alma é egoísta ela quer tudo que é talvez injusto imoral e engorda a nossa alma é essa me dê prazer agora momentâneo por quê? porque eu tenho desejos porque eu quero agora não mas não mas eu quero agora eu tô governando e eu aprendi a colocar minha alma pra descansar por quê? porque nas minhas intimidades com Deus Deus me ensinou falou peraí eu quero que você governe a tua vida pelo meu espírito não é pela tua alma a tua alma vai fazer você perder o controle o meu espírito vai fazer você chegar em um lugar que você nunca chegou você percebeu tudo isso e você foi desenvolvendo e eu fiquei imaginando como ele escuta isso como ele sente isso como ele recebe essas respostas como é esse momento eu vou me recolher eu vou orar eu vou entender eu vou compreender é uma conversa com ele com você mesmo as respostas vão acontecendo posso pode fica à vontade me conta mais sobre isso te conto olha só é uma conversa com ele se nós entendermos que Deus são três em um como assim Piero? Pai Filho e Espírito Santo Pai figura de pai qual é a maior dificuldade da raça humana de se relacionar com Deus figura pai quando eu tenho uma figura paterna distante quando eu perdi o elo com meu pai na infância quando meu pai não foi uma referência de segurança pra mim eu tenho dificuldade de me conectar com o pai porque se eu não tive natural como é que eu vou ter espiritualmente falando Jesus figura de irmão por isso que ele sempre vai falar irmãos Espírito Santo figura materna ou seja de proteção de cuidado disso e quando eu entro na presença de Deus a Bíblia diz o seguinte ninguém vem ao pai se não for através do filho e quem que é o filho? Jesus e quando eu entro na presença de Deus através do filho Jesus e eu convido o Espírito Santo pra estar comigo eu compartilho o meu dia com ele eu compartilho os meus sonhos os meus projetos e quando eu literalmente entro na presença dele começo a orar o que que é uma oração? oração nada mais é do que uma conversa com o pai oração você literalmente tá entrando em ação e uma ação espiritual pai eis-me aqui no meu quarto eu tenho a minha cama que eu ajoelho pra orar e tenho uma poltrona e muitas vezes eu literalmente tô na poltrona e como se Deus estivesse na outra poltrona eu falo senta aí vamos trocar uma ideia vamos conversar vamos conversar eu tenho exatamente todas essas circunstâncias pra resolver só que algumas delas eu não dou conta porque Deus ele não é um solucionador de circunstâncias ele é um solucionador de pessoas as circunstâncias quem resolve é você agora quando você joga tua vida pra ele o teu coração pra ele os teus traumas pra ele os teus abandonos tudo você fala eis-me aqui eu tô quebrada por dentro eu fui ferida por dentro eu preciso da sua restituição como pai aí ele vai entrar eu preciso de um milagre ele vai entrar eu preciso que você me dê direcionamento conselho ele vai entrar agora toda circunstância que você precisa mudar que dependa da tua força humana ele não vai ver uma palha naquilo que você pode fazer mas ele move o céu e a terra naquilo que você não pode fazer e quando eu converso com Deus é um diálogo assim como eu estou tendo com você é um diálogo de pai pra filho de filho pra pai eu abro meu coração pra ele eu costumo dizer terapêutico também muito porque Jesus é terapêutico Jesus é uma terapia mas mais do que uma terapia Jesus é a própria cura na hora instantânea na hora você sabe que eu atendi uma moça a palavra cura a palavra as pessoas sabe o que é a própria palavra a palavra nada mais é do que o próprio Jesus o verbo se fez carne o que é o verbo é a palavra o que é a carne Jesus ou seja a palavra que é a Bíblia Bíblia é um alimento o alimento espiritual que todo ser humano precisa chama-se Bíblia só que pelo fato de eu começar a ler eu não entender não entendo o que estão falando comigo não entendo está me dando sono esse negócio o que está acontecendo as pessoas param de entender a Bíblia de estudar a Bíblia de ver a Bíblia quando você começa a entender a Bíblia como um alimento para o seu alimento espiritual para a tua vida para a tua alma você começa literalmente a ter uma uma imersão de transformação uma imersão de cura eu atendi uma moça esses dias eu não faço não sou terapeuta nada disso mas às vezes na minha empresa eu faço algumas questões de falar com algumas pessoas quando eu vejo que é um um caso crítico que eu preciso intervir e aí eu fui falar com uma moça e ela tinha um digamos assim um trauma muito forte na tua infância e se a gente entender o mundo espiritual e olha só que interessante não tem separação de mundo espiritual com negócios não tem separação não tem separação quando você separa uma coisa da outra não tem como é impossível você separar porque nós somos um espírito e não tem como você separar quando você traz a vida espiritual para os seus negócios você começa a potencializar tudo à sua volta a Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás de nós ela diz também que ele fala o seguinte o meu fardo é leve não é pesado então tudo que eu estiver fazendo na minha empresa que esteja pesado pesado está pesado não estou conseguindo suportar uma coisa é que você colocar energia e pressão para fazer acontecer porque você ama aquele negócio e vai fazer acontecer e vamos embora outra coisa é você carregar um fardo pesado espera aí você está carregando um fardo pesado então você não tem Deus no seu negócio não você está carregando sozinho ele nunca mandou você carregar sozinho e eu me lembro que eu estava olhando aquela moça e eu vi que ela estava com uma questão assim é como se Deus falasse para mim essa moça tem um problema na infância e essa moça foi abusada na infância e eu preciso que você fale com ela eu senti no meu espírito que eu precisava falar com ela e comecei a falar com ela e conversa vai fala todo o teu futuro e tudo mais fala o que está acontecendo e tudo mais aí eu falei para ela assim você foi abusada na sua infância não foi? e ela começou a chorar e ela falou como assim? daí eu falei você foi abusada na infância? fui abusada você quer resolver isso hoje? como? faço terapia há quatro anos? falei eu posso te ajudar mas como? eu posso te ajudar nós podemos ajudar alguém que está nos escutando nesse momento que possa ter passado por isso com a tua intervenção agora? podemos e devemos só que pode fazer um parênteses? pode é extremamente perigoso eu fazer isso agora porque eu não estou vendo a pessoa tá mas alguém está se identificando com certeza muitas pessoas se identificando muita gente muita gente então o que não fazer se está te ouvindo o que não fazer é importante também vou trazer o que não fazer o que fazer o que não fazer isso entenda eu costumo dizer o seguinte que o jogo da vida é 100% espiritual quando você entende que o jogo é espiritual você entende literalmente como você como você joga o jogo quais os passos que você dá qual estratégia você usar qual intensidade você colocar qual você entende que oração que você tem que fazer qual posicionamento que você tem que fazer quando você entende o jogo como o jogo da vida sendo espiritual todo trauma que você tem na infância ou todo trauma que você tem na sua vida principalmente com decepções abusos traições ele gera uma lacuna na alma do ser humano ou seja a sua alma é como se ela tivesse sido sequestrada abusada e o que mais tem são pessoas com a sua alma abusada eu tive um abuso na minha alma e quando eu tenho um abuso na minha alma a bíblia vai dizer você acredita que existe o mal e o bem é uma pergunta pra você você acredita que existe o mal e o bem se eu acredito eu acredito você acredita que existe Deus e existe outro lado você acredita nisso não parei pra pensar mas eu fui doutrinada pra acreditar que tinha o bem e que tinha o mal existe existe eu costumo dizer o seguinte que o diabo não precisa ser tão valorizado e nem menosprezado eu só preciso entender qual é o jogo dele ele tem dois jogos aqui dois isso serve pra qualquer pessoa dois ele é o tentador ele vai tentar você ele é o acusador ele vai acusar você então qual que é o plano dele te tentar pra você cair ele vai te acusar pra falar que você caiu e vai manter você no tribunal o mundo espiritual funciona como se fosse um tribunal assim como o mundo físico funciona como se fosse um tribunal é um tribunal no trono tem Deus que é o juiz do lado direito tem ele que é o acusador advogado e do lado esquerdo tem Deus como advogado de defesa seu e no meio tem você como réu quando você entende que o mundo espiritual funciona assim você entende o seguinte peraí e o que Deus é? justiça e verdade ou seja Deus é justo ele não muda ele é imutável ele é justiça ele não vai beneficiar você nem eu não vai acontecer isso porque ele é pai de qualquer filho ele não tá preocupado se você literalmente a Fernanda tá chegando pra mim toda quebrada ela cometeu adultérios ela matou alguém o Pedro tá chegando em santidade é a mesma paternidade a mesma afiliação não tem essa porque o trono dele é justiça só que o que vai acontecer comigo com você é o seguinte ele vai me julgar e vai te julgar o tribunal é assim julgamento e por que que eu tô trazendo isso pra você? pra contextualizar e voltar lá na história da música o que que aconteceu? quando ela foi abusada quando ela teve o ato de abuso ela teve um pânico um pavor ela teve medo medo e o que que é medo? medo é o contrário de fé fé é a presença do próprio Deus a Bíblia diz que Abraão era o pai da fé ou seja ele acreditava ele cria ele avançava e o que que é medo? medo é simplesmente é o lado obscuro da fé ou seja de um lado tem o bem de um lado tem o mal tá entendendo um pouco? tô entendendo e presta olha como é forte isso então aquela moça sentiu muito medo e toda a estratégia de Satanás é entrar exatamente ele entra pelas entranhas da nossa alma ou seja quando tem um trauma ele vai habita naquele trauma e a única maneira de eu tirar aquela pessoa daquele trauma é quando eu trago pra pessoa cruz como assim cruz quando eu trago pra pessoa Jesus e aí eu fui obrigado a entrar com aquela moça eu fui com ela até o momento em que ela tinha sido abusada ela fez cinco anos de terapia e eu fui com ela até o momento que ela tinha sido abusada abusada ok perguntei pra ela o seguinte quem tá com você aí? e ela chorando o abusador ok ele está te tocando está me tocando ok vê se você encontra à sua volta uma luz tem alguma luz à sua volta? não estou conseguindo ver procura de novo não, não estou conseguindo ver procura mais um pouco que você vai encontrar eu vi uma luz ok ela tá vindo ao teu encontro e ela vai se aproximar de você você tá vendo ela vindo ao teu encontro? sim, estou vendo você tá conseguindo sentir o que que é? estou conseguindo você tá conseguindo ver? você tá conseguindo sentir Jesus nisso aí? estou conseguindo ela começou a se emocionar de uma forma muito forte assim eu falei agora pede pra Jesus tirar a mão dessa pessoa antes de você e ela falou Jesus tira as mãos desse homem de mim eu falei isso, tira pode tirar ele tira junto com você tira você junto com ele tira, isso você quer levantar dessa cama? quero isso mas veja se Jesus tá estendendo as mãos pra você ele tá estendendo ele tá estendendo ou não? ele tá estendendo ele tá segura nas mãos dele por gentileza isso vamos sair quer sair desse quarto? quero então vamos sair você tá vendo você tá sentindo Jesus? estou Jesus tá com você? está comigo ele tá caminhando com você? está caminhando comigo aí eu tirei a moça da sala ela saiu foi embora eu falei como é que você tá se sentindo agora? ela falou meu Deus eu estava numa caverna obscura escura e agora parece que parece que que até meu rosto tá brilhando mais parece que agora eu consigo ver a luz algo 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 diferente aconteceu e eu fiz mais mais algo com ela que eu fiz falei ok agora vamos orar e vamos colocar essa pessoa exatamente aos pés de Jesus vamos orar e colocar ela nos pés de Jesus vamos orar e literalmente colocar essa pessoa nos pés de Jesus e ela orou ela colocou ela perdoou aquela pessoa colocou nos pés de Jesus e eu falei agora eu quero orar por você e eu orei por ela falei pai perante a igreja aqui eu tô representando e perante a tua presença o senhor está aqui então essa moça ela foi resgatada daquele cativeiro e hoje a alma dela vive e hoje exatamente a tua luz a tua presença vai entrar sobre ela e aquela moça teve um resgate digamos assim da alma e por que eu tô dizendo isso pra contextualizar a alma daquela moça estava morta ela estava vivendo uma vida uma vida que literalmente ela não tinha ela estava obscura ou seja um trauma roubou a identidade espiritual dela quem ela era na essência ou seja ela tinha receio ela tinha vergonha ela tinha questões que ela não conseguia resolver por que? porque ela não tinha mais prazer em ver um homem ela não conseguia mais se relacionar com nenhum homem porque a figura de um homem pra ela era uma figura ruim e o mais interessante é que quando ela foi contar pro pai dela o pai dela não fez nada e o que aconteceu a figura paterna foi destruída e o que aconteceu acontece que quando a figura paterna é destruída eu não tenho conexão mais com Deus pai porque como é que eu vou ter conexão com meu pai se o meu pai eu não confio não me ouviu no momento que eu mais precisei na minha vida e o que tá acontecendo é que tem uma geração nós somos a geração que literalmente está distante de Deus como pai e essa geração está clamando por um Deus que é pai e quando eu entendo isso é uma questão de consciência porque inconscientemente ou nas relações muitas pessoas podem ter vivenciado isso e estarem se questionando enquanto nos escutam como foi a presença do meu pai como foram os relacionamentos dentro da minha casa traumas vividos você falou do perdão eu trabalho com desenvolvimento de pessoas eu vejo quantas pessoas sofrem pela culpa pela raiva pelas vivências pela perda pelos maus tratos pelos traumas o perdão eu quero que você fale sobre a tua visão sobre o perdoar verdadeiro então muitas vezes acontece as pessoas estão criando consciência aqui conosco de vários aspectos que daqui a pouco elas estavam ignorantes para isso até que você ignora você não sabe você tem acesso depois do momento que eu tenho acesso que eu descubro isso não adianta eu culpar o outro eu preciso fazer os meus movimentos comigo mesmo que envolvem o perdão para que ocorram os destraves e essas conexões com aquilo que é necessário que você está trazendo para que eu evolua eu quero que você fale um pouco sobre isso se quem está nos ouvindo percebeu que sim, teve um trauma sim, teve uma ausência de pai teve uma desconexão de mãe eu crio consciência e agora na tua metodologia na tua visão na espiritualidade qual é o próximo passo depois de criar consciência depois de ter esse avanço depois de compreender que começa lá na base começa nos nossos primeiros tempos as nossas crenças os nossos pensamentos o nosso funcionamento ele é moldado ao longo da nossa trajetória e chega um momento que você se depara se depara com o podcast saia do rascunho com o Piero com o Fernanda no momento certo na hora certa ouvindo o que está ouvindo o que fazer uau o que fazer vamos lá as pessoas tem a tendência de literalmente olha só que coisa louca isso quando você entende que parte do seu dia parte do seu dia você tem que literalmente se encher de forma espiritual como assim Piero parte do meu dia se eu pudesse perguntar para a audiência que está nos assistindo o pessoal que vai assistir esse podcast eu falasse o seguinte quantas horas o dia tem 24 horas para todo mundo para o branco para o branco para o negro para o asiático para o brasileiro para o pobre para o rico para qualquer pessoa tem 24 horas e a moeda do tempo Deus foi justo porque ele falou eu vou dar a mesma moeda para todos só que se eu perguntasse aqui quanto tempo do seu dia de 24 horas você dedica a você ter o seu momento de oração de adoração de literalmente agradecer a Deus por tudo que ele tem a gente entregue as pessoas confundem um pouco gratidão com intimidade espiritual ou meditação com espiritualidade meditação só acalma tua mente meditação é maravilhoso acalma tua mente gratidão é um princípio milenar que está na Bíblia ser grato Jesus multiplicou pães e peixes levantando e falou assim pai eu te dou graça ou seja gratidão pelo pouco ponho muito na minha mesa aqui então gratidão é um princípio e é inegociável se você cumprir você vai ser abençoado se você não cumprir você não será ponto mas o que fazer a partir de agora tive a consciência o que eu faço agora eu preciso criar o hábito eu costumo dizer o seguinte 24 horas de adoração o que é 24 horas de adoração olha só que interessante toda a criação de Deus foi feita para adorar a Deus como isso o seu trabalho é feito para adorar a Deus quando você abençoa pessoas você está abençoando pessoas muitas pessoas você está adorando a Deus quando você transforma uma vida você está adorando a Deus quando você fala eu te amo para sua filha você está adorando a Deus quando você literalmente se olha e fala assim nossa Deus eu sou tua criação obrigado pela vida você está adorando a Deus quando você fala um bom dia para alguém muito bem dado e você dá um sorriso para alguém você está adorando a Deus Quando você perdoa alguém, você está adorando a Deus. Quando você, mediante uma causa impossível, você fala, esse negócio é impossível para mim, mas é possível para Deus. Você está adorando e acreditando em Deus. 24 horas de adoração é algo que, quando você implementa na sua vida, você entende o seguinte, o relógio despertou. Para alguns vai despertar às 5 da manhã, para outros mais cedo, para outros às 6, para outros mais tarde, não importa o horário. Quando despertou o relógio, Deus te deu uma folha em branca em tuas mãos, que é a tua vida, e Ele fala o seguinte, faz o que você quiser com o teu tempo. 24 horas, o que você vai fazer? Eu vou falar a minha rotina, o que eu faço? Eu acordo às 5h40 todas as manhãs. E quando eu acordo às 5h40 todas as manhãs, eu pego o meu celular, quando eu desligo o meu despertador, eu já entro no meu Spotify e dou o Play em uma canção. Que eu gosto de ouvir essa canção. E essa canção, ela é uma canção que literalmente potencializa a minha fé logo pela manhã. É uma canção onde eu ouço aquela canção, e ao mesmo tempo que eu estou ouvindo aquela canção, deitado na minha cama ainda, eu falo, Senhor, eu quero te agradecer hoje, porque hoje o Senhor colocou sobre a minha vida, hoje vida. O Senhor me deu a oportunidade de despertar mais um dia. Lá fora está chovendo, está sol, vai fazer frio, vai fazer calor, não importa como esteja a temperatura. A janela do meu quarto vai levantando, e é interessante que eu vou sendo grato a Deus pela vida de Deus em mim. Eu levanto, vou para o chuveiro, tomo meu banho, e no chuveiro eu estou ouvindo uma outra canção. Eu saio do chuveiro, desço, vou para fazer minha live das 6h02, e quando eu faço minha live, todo dia, de segunda a sexta eu faço minha live das 6h02. E quando eu ligo o computador e coloco um louvor para as pessoas que vão me acompanhar na live das 6h02, elas ouvem um louvor junto comigo, e naquele momento eu faço um devocional com elas. Por quê? Eu falei, eu quero fazer para você o que eu estou fazendo para mim. E eu comecei a entregar para as pessoas exatamente a minha intimidade que eu tinha com Deus. E eu comecei a literalmente orar junto com elas. Eu comecei a declarar sobre a vida delas. Eu comecei a trazer Bíblia para elas. Eu comecei a trazer exatamente tudo que tem ali no Evangelho para elas em uma série de lives. Já foram mais de mil lives. Mas qual é a questão que eu quero dizer? Acabei a live, 6h40 mais ou menos. Eu vou para o meu quarto, subo para o meu quarto, e naquele momento que eu subo para o meu quarto, eu tenho um momento a sós com Deus. A sós. Por quê? Porque, peraí, eu tenho tempo para sentar com com empresários no Brasil inteiro. Com homens e mulheres de negócio no Brasil e fora. Eu tenho agenda para isso. E como é que eu não vou ter agenda no meu dia para sentar para falar com Deus? Para falar o seguinte, e aí? A minha agenda de hoje é essa aqui. Está aqui a minha agenda. Mas se o senhor quiser mudar a minha agenda, pode mudar. Se o senhor quiser que eu mude a agenda, o senhor fique à vontade. Se o senhor quiser mudar alguma coisa, fique à vontade. Eu não vou me pronunciar ou fale comigo, que é para eu mudar. Me traga, traz um incômodo no meu coração, alguma coisa. Mas minha agenda está aqui. Por quê? Porque a minha agenda é tua, o meu tempo é teu, as minhas empresas são tuas, o meu dinheiro é teu, tudo que eu tenho é teu. Então está aqui. O meu ministério é teu. Se o senhor quiser que eu feche a empresa hoje, eu fecho a empresa hoje. Se o senhor quiser que eu literalmente mude hoje para fora do Brasil, hoje eu mudo. Me fala o que o senhor quer de mim hoje. Pode falar. Eu estou aqui à sua disposição. O que tu tens para mim hoje? Eu estou aqui para cumprir o teu propósito hoje. Quem que você vai colocar no meu caminho hoje para eu abençoar? E eu oro. Alguns momentos, hoje eu orei em torno de 40 minutos. Terminei de orar, me troquei, agradeci a Deus, falei, Deus, você quer falar alguma coisa comigo? Fala. Dei uns 5 minutos esperando, ouvi um louvor, depois coloquei mais um louvor, fiquei quieto, ouvindo, falei, pode falar. Se o senhor quiser falar alguma coisa para mim, pode falar. se o senhor quiser queimar alguma coisa no meu coração, pode queimar. Se o senhor quiser literalmente me trazer um direcionamento hoje, o senhor pode trazer. Eu estou aqui hoje à sua disposição. Ouvi, fui me trocar e fui para a academia. Fui para a academia, encontrei algumas pessoas na academia, encontrei uma mulher que falou, que estava na sua live de manhã. Eu falei, posso abençoar a sua vida hoje? Pode. Falei, Deus te abençoe, Deus tem coisas grandes para você. Eu estou em 24 horas de adoração. A gente começou um podcast aqui, eu falei assim, vamos orar? Por quê? Porque eu sei que o que Deus tem colocado sobre a minha vida não é o Piero. Vai abençoar a tua vida. Vai abençoar, porque você é uma bênção. Você já é uma bênção, entendeu? Você já é uma bênção. Mas eu creio que o que Deus colocou sobre a minha vida é para abençoar, para prosperar, para multiplicar. Então, é isso. Eu vou sair daqui, vou para uma reunião, outra reunião, vou para o meu escritório, vou receber uma pessoa para uma reunião, para eu dar um direcionamento de vida para ele. E aonde vai estar a base do direcionamento de vida para ele? Em cima de pilares espirituais. Olha só, segue desta maneira. O que eu estou fazendo? Eu estou em 24 horas de adoração. E o que é 24 horas de adoração? É você estar na presença de Deus o tempo todo. Isso não é ser. As pessoas confundem religião. Eu não estou falando, não citei nenhum momento religião aqui. Eu estou citando, na verdade, um estilo de vida onde você convida a Deus para estar com você 24 horas. Ah, Piero, isso significa que você não vai ter durante o seu dia uma porrada, uma penca de aflições. Não estou dizendo isso. Nunca está escrito na Bíblia, nunca foi dito por Jesus que seria fácil e nem rápido. Não foi dito isso. Só foi dito uma coisa, eu estarei contigo em todos os momentos. É isso. Então o próximo passo para as pessoas é você literalmente ter essa consciência. Essa consciência que tudo o que você faz... Eu tive de manhã uma reunião, nossa, de seis da manhã até... Seis da manhã começou o meu dia na live até meio-dia mais ou menos. Eu tive a live, oração, academia, aí fiz três reuniões até meio-dia. E eu estava falando com o meu time de comercial. Eu estava falando com eles. Falei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vou dizer só uma vez. Falei para eles. Só uma vez. Eu vou cobrar de vocês ligações. Eu não vou cobrar meta financeira, eu vou cobrar ligações. Eu falei, por que eu vou cobrar ligações, quantidade de vidas que você vai ligar? Porque o fulano de tal está ligando para 80 pessoas. você, Beltrana, ligou para 50. Só que nessas 30 vidas que você não ligou, tinha uma vida ali que precisava de você. Precisa, está precisando da gente. E talvez, seria somente... Então, o conselho que eu dou para o meu time comercial e tenho treinado eles, eu que estou na liderança hoje, deles, é o seguinte, liga para as pessoas. Só que a intenção da tua ligação, eu não quero que você venda para ninguém. Eu quero que a intenção da tua ligação seja abençoar aquela vida que está atendendo o telefonema. Se preciso for, você tem a liberdade de orar por elas. Se preciso for, você tem a liberdade de abençoar a vida dessas pessoas. Então, é isso, é abençoar. A intenção é abençoar e não te vender nada. Falei, abençoa a vida dessas pessoas. Elas precisam de bênçãos. As pessoas precisam falar. Fale com elas. Vê qual é a dor, o que está acontecendo. Então, o meu conselho, resumidamente, seria, em tudo que você for fazer, faça como se você estivesse adorando a Deus. Então, você não está servindo. Eu falei esses dias na empresa em reunião, eu falei assim, vocês não estão servindo, ô, Piero. Eu não estou aqui, literalmente, servindo vocês. Nós estamos aqui para servir a Deus. Porque cada empresa é um ministério. E por cada empresa ser um ministério, esse ministério precisa honrar e representar a presença dele. E quando você faz isso, tudo muda. Tudo muda a sua volta. tudo muda, tudo é transformado à sua volta. A presença da espiritualidade no teu negócio foi desde o princípio, desde a largada. Você sempre teve isso muito presente, desde o dia que você saiu lá do restaurante, passou, iniciou em uma empresa, teve uma janela de tempo que você ficou contribuindo com outros negócios, começou os teus. erguer esta bandeira, trazer este movimento. Você teve a presença do julgamento por causa disso? Demais. Demais. Demais, demais. Muita condenação. Muita, muito. Tipo assim, nos primeiros... Eu levantei essa bandeira em 2019. A minha empresa fez dez anos agora em abril. A DTS fez dez anos. E o início da DTS, eu tinha clareza, eu tinha... Eu chamei Deus para ser meu sócio na empresa. Eu tinha clareza exatamente do que eu queria fazer, mas eu não tinha clareza ainda exata de como fazer, era um ponto, e como que eu ia trazer isso para as pessoas? Eu não tinha essa clareza. Então, no início, os primeiros cinco anos foram bem desafiadores, crescemos depois de um ano e começamos a crescer, só que eu fui mudando a atuação do meu negócio. Fui mudando a maneira estratégica de agir e o modelo de negócio fui mudando. Fui ajustando o meu modelo de negócio. Em 2019, quando eu subi no palco, eu me lembro, eu fui fazer um evento, o Nitor 10X, não sei se você foi em 2019 ou não. Eu fiz o online. Você fez o online. Em 2019, era um evento que tinha quase 5 mil pessoas no evento. Eu me lembro que eu estava nos bastidores antes de começar o evento, tinham muitas pessoas conhecidas ali que iam subir no palco para palestrar. Aí me perguntaram, que tema você vai trazer? Falei, vou falar sobre inteligência espiritual aplicada em negócios. O que é inteligência espiritual? Falei, Jesus. Mas, você vai falar de Jesus? Falei, vou falar de Jesus aplicado em negócios. Pessoa aplicar em negócios. Isso é louco. Pessoas vão levantar, vão embora, vão pedir o dinheiro de volta. Não faz isso. Fala que existe uma energia maior, uma força quântica. Fala que existe não sei o que e tal. Enfim, eu falei, cara, tudo bem, eu posso falar tudo isso. Mas vai ser mentira. Porque a Bíblia diz o seguinte, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu conheci a verdade e eu não posso negligenciar e falar sobre outra verdade ou outro caminho. Eu vou estar negligenciando. E eu falei, só que sem religiosidade. Eu falei, olha, há 20 anos atrás o homem foi medido pelo seu QI. Quanto mais QI você tinha, o maior número de QI, mais elevado, esse é o CDF, esse é o cara mais inteligente, essa é a mulher mais inteligente, eu quero fazer negócios com ela, ele é genial, ele é gênio e tudo mais. Aí foi avançando há 10 anos atrás, foi vindo uma onda de inteligência emocional, ou seja, o que é, quanto mais inteligência emocional você tem, de nada adianta você ter um QI elevado se você não sabe governar um time, liderar suas emoções. Inteligência emocional para as companhias, vamos colocar inteligência emocional porque você precisa literalmente controlar suas emoções. É real, todo mundo precisa, é isso. só que estamos na era da inteligência espiritual porque a inteligência espiritual te traz propósito de vida, te traz significado de vida, ela te traz exatamente, quando você busca ela e você encontra ela, as demais coisas são acrescentadas, a inteligência emocional é nutrida, a sua mentalidade é nutrida, tem uma fusão mental, espiritual e emocional. quando você tem a inteligência espiritual, eu comecei a estudar sobre inteligência espiritual, eu comecei a ver, peraí, inteligência espiritual, meditação, eu falei, peraí, meditação acalma meus pensamentos, é bom, mas a única fonte que me leva exatamente para ter inteligência espiritual é Jesus, é um caminho e quando eu entro por esse caminho, acesso a esse caminho, eu falo, caramba, eu quero conhecer mais esse caminho, é como se você fechasse um negócio na empresa altamente lucrativo, você fala, peraí, eu quero fechar mais negócios como esse, quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e eu comecei a entregar para as pessoas inteligência espiritual para a vida, para negócios, e as pessoas ficaram chocadas, eu nunca ouvi falar sobre isso, porque eu não trouxe uma religião, eu falei, eu não estou falando com você, tem espíritas aqui nessa plateia, tem católicos, tem evangélicos, tem budistas, tem ateus aqui dentro, tem muçulmanos aqui dentro, eu sei que tem pessoas aqui que são judeus aqui dentro, eu não vim falar com vocês sobre uma religião, vim falar sobre um estilo de vida e sobre inteligência espiritual, e aí eu falei para eles o seguinte, o que vocês querem fazer? Eu posso dar um conteúdo para vocês, especificamente focado e racional, para você ter a consciência como um professor, ou eu posso fazer você ter uma experiência espiritual junto com o conteúdo, o que vocês querem, a experiência, ou vocês querem somente o conteúdo? Não, a gente quer a experiência, vocês querem viver uma experiência? É, ok, então eu vou te convidar para viver uma experiência espiritual comigo, então no evento, ok, eu quero uma experiência, e quando eu convido eles para uma experiência, eu trago ferramentas que estão na Bíblia, quais são as ferramentas? A Bíblia diz que Davi foi um dos homens mais incríveis que teve na Bíblia, ele foi rei de todo Israel, então para alguém ter um reinado, digamos assim, é um presidente da república, um reinado, é alguém que é escolhido, alguém que é separado, alguém que tem literalmente méritos ali, Davi tinha méritos ali, e Davi foi escolhido para ser rei, só que a Bíblia diz o seguinte, Davi tinha um coração segundo, o coração dele era segundo o coração de Deus, o coração de Davi era esse estilo de coração, era um coração segundo o próprio Deus, e quando você começa a entender exatamente o comportamento dele, o que ele fazia, Davi não ia para nenhuma batalha, nenhuma batalha, sem antes consultar a Deus, nenhuma, ele tinha guerras, aí ele falava o seguinte, Deus, o Senhor vai me entregar, você vai entregar esses inimigos nas minhas mãos, ou eles vão sobrepor sobre a minha vida? Deus, eu vou para a guerra, ou não vou para a guerra? pai, eu fujo agora para esse caminho, ou eu vou para esse outro caminho? Toda a guerra e toda a batalha que Davi ia entrar, ele consultava a Deus, e o que Davi tinha? De uma forma especial, que é o que eu comecei a trazer para o evento, ele tinha um espírito de adoração, adoração, e eu comecei a colocar no meu evento, adoração, eu comecei a colocar louvor, e comecei a colocar adoração, eu falei, vocês querem viver uma experiência, então eu vou pedir para que você, eu preciso que durante os próximos 30 minutos, você literalmente abra o teu coração, e aí eu comecei a colocar louvor, aí tinha 3, 4 músicas de louvor, de adoração a Deus, aí eu comecei a colocar um princípio de oração, falei, deixa eu te ensinar algo aqui, os discípulos caminharam com Jesus, 3 anos, eles viram Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, curar muitas pessoas, ressuscitar pessoas, expulsar demônios, eles viram muitas coisas, só que a única coisa que eles pediram para Jesus, mestre, nos ensine, foi, nos ensine a orar, só isso que Jesus, e os discípulos pediram para Jesus, eles não pediram para Jesus, como é que você curou, como é que você fez o cego enxergar, como é que você levantou um paralítico, como é que você multiplicou pães e peixes aqui, eu não entendi, como é que você fez essa dádiva num casamento e transformou água em vinho, eles não pediram isso, eles viram tudo, acompanharam tudo, mas a única coisa que eles pediram foi, mestre, nos ensine a orar, por quê? Porque todo dia ele via Jesus indo para o monte, Jesus ia para a madrugada no monte, sozinho, sem ninguém, e todos os dias Jesus passava horas com Deus, para que ele pudesse descer e encontrar pessoas durante talvez segundos, minutos, mas aquela vida seria transformada pela presença do Pai nele, e aí ele ensina os discípulos, e ele ensina a oração, e eu comecei a ensinar as pessoas, oração, adoração, oração, eles começaram a orar, junto comigo no evento, falei, agora nós vamos profetizar sobre a sua vida, por que profetizar? O que é profetizar? Profetizar é um ato que você pode falar da inteligência, da psicologia positiva, vai falar, tenha pensamentos positivos, quando você vai para a Bíblia, a Bíblia vai dizer tudinho para você, a Bíblia vai nos trazer exatamente tudo em provérbios, vai trazer assim como tu pensas tu é, na tua boca tem o poder literalmente trazer vida ou morte para você, a Bíblia tem tudo, só que as pessoas não entendem e não vê, só que quando eu pego a Bíblia e declaro o que está escrito na Bíblia, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou declarando a própria voz de Jesus, porque a Bíblia é o Jesus, o verbo, ou seja, a Bíblia, se fez carne, eu estou verbalizando exatamente o verbo, e espiritualmente isso rompe qualquer cadeia, isso espiritualmente rompe qualquer cenário, seja escassez, qualquer cenário, por quê? Porque eu carrego, nós carregamos uma autoridade espiritual, só que muitas pessoas não acordaram para essa autoridade espiritual, e é uma jornada, é dia após dia, dia após dia, e eu comecei a trazer isso para os empresários, ou seja, na tua empresa existe uma voz profética lá dentro, que quando você ora literalmente as portas são abertas, na tua casa tem uma voz profética lá dentro, quando você ora lá dentro, você muda o ambiente, a atmosfera de lá, você profetiza sobre os teus filhos, você profetiza sobre as suas filhas, você profetiza sobre os teus colaboradores, você profetiza sobre os teus futuros contratos, você profetiza. Eu tive um caso que aconteceu em dois mil e vinte e dois, eu fui palestrar num evento, tinha quase mil pessoas, era um evento que eu estava fazendo, um evento de um dia, era um sábado inteiro comigo, chamava, como é que chamava, era alguma coisa sobre network, sobre relacionamento, sobre network, e era o dia inteiro, um sábado inteiro, acabou o evento, o evento foi profundo, chamava a chave mestra sobre network, e eu falo sobre network, sobre relacionamento sobre duas maneiras, o network nada mais é do que uma cruz, Piero, como assim uma cruz? A nossa vida é relacionamento, só que o relacionamento que você tem na horizontal é relacionamento com pessoas, e você vai se tornar rico, só que o relacionamento na vertical é relacionamento com Deus, e você vai se tornar próspero, então quando eu tenho somente riqueza, e quando eu tenho somente prosperidade, o que a igreja tem? Tem muita gente na igreja que não consegue romper financeiramente, porque ela está com um relacionamento com Deus maravilhoso, está forte, está quente, mas relacionamento com pessoas ela não tem, e no mundo dos negócios é ao contrário, eu tenho relacionamento com pessoas, mas não tenho com Deus, e eu fui entregar, eu entreguei o dia inteiro de um conteúdo muito profundo sobre isso, Bíblia e atividades na prática, como que eu usei, no Brasil e fora do Brasil, como que eu usei para fazer negócio com o Tia Raveca, que é autor do Segredos da Mente Milionária, foi meu sócio durante dois anos, como eu fiquei sócio do Grant Cardone, parceiro do Grant Cardone três anos seguidos, que é um bilionário americano, e eu falei, gente, eu usei a Cruz, só isso, pum, 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 sem falar inglês, eu usei a Cruz, foi, e eu trouxe técnicas, mas, por que eu estou dizendo isso? Eu estava naquele evento, e aí acabou o evento, eu estava indo embora, aí uma moça me encontrou no estacionamento, ela me deu uma caixinha no evento, ela me encontrou no estacionamento, ela falou, abre a caixinha que eu te dei, aí eu falei, mas o que tem na caixinha? Não abre, falei, tá bom, aí peguei a caixinha dela e abri, abri a caixinha, quando eu abri a caixinha, tinha uma corrente, com uma imagem, era uma imagem impressa minha com a minha mãe, e na hora, na hora, o Espírito Santo falou no meu coração assim, sua mãe vai morrer, e aquilo me deu um choque, eu estava com a menina assim, e eu com ela, ela falou, você gostou? Eu falei, gostei, obrigado, obrigado, Deus te abençoe, entrei no carro, e eu entrei no carro desesperado, eu falei assim, vou perder minha mãe, e eu comecei a falar com Deus, eu falei, Deus, o que está acontecendo? Me mostra, o que está acontecendo? O que aconteceu? O que está acontecendo? Eu fui para casa, só que naquela semana especificamente, os meus pais estavam na minha casa, eles tinham passado uma semana, era num sábado, e naquele dia, a noite, ela ia embora, e eu cheguei em casa, ela estava fazendo a mala para ir embora, e ela falou, filho, estou indo embora, Deus te abençoe, tudo mais, seu pai já está com a mala aqui, está indo embora também, e eu falei, mãe, olha isso aqui, mostrei a corrente para ela, quando eu mostrei a corrente para ela, começou a chorar descontroladamente, ela falou assim, olha, se eu for embora, você cuida de seu pai, porque eu estou morrendo, eu falei, como assim? Ela falou, estou acabando minhas forças, eu emagreci quase 13 quilos em menos de um mês, eu estou, parece que tem algo me puxando para baixo da terra, eu não estou conseguindo ter força, eu não estou conseguindo levantar mais, eu estou muito mal, e eu vou morrer, e naquele dia, eu entendi o seguinte, existe uma guerra natural, existe uma guerra espiritual, o que eu posso fazer para a minha mãe naturalmente? Porque preste atenção, nós vamos ser confrontados em algum momento da nossa vida, com uma palavra chamada impossível, e como é que você reage, de diante uma notícia, que você, a palavra é impossível, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou? Espera aí, estou morrendo, é um fato, é uma realidade, o que eu vou fazer? Eu falei, você não vai embora não, você vai ficar em casa 21 dias, como assim? Nós vamos entrar no propósito de jejum e oração, 21 dias, e eu peguei aquela causa com a minha mãe, ela desfez a mala dela, entramos em 21 dias de jejum e oração, propósito, nós vamos entrar no propósito pela tua vida, e Deus vai falar com você, e eu peguei, eu grudei na cabeça dela na sala, eu falei, vamos orar por você, comecei a orar por ela, orar por ela, declarar sobre a vida dela e tudo mais, falei, Deus abençoa a vida da minha mãe, ela é imbençoada, ela é sadia, ela é saudável, abençoei a vida dela, só que nada aconteceu, só que nós entramos em 21 dias de jejum e oração, primeiro dia, nós vamos orar da seguinte maneira, nós vamos orar na madrugada, às 3 da manhã, às 3 da manhã eu estou com você, nós vamos orar meio dia, nós vamos orar à noite, 3 horas no dia nós vamos orar, esses 3 horas, 3, meio dia e 18 horas, fechou? fechou, está combinado, primeiro dia, 3 da manhã eu bati na porta do quarto dela, acorda, vamos orar, oração, nada, segundo dia nada, terceiro dia nada, quarto dia nada, quinto dia nada, décimo dia nada, décimo quinto dia nada, décimo sétimo dia nada, décimo oitavo dia nada, décimo nono dia, eu bato na porta do quarto dela para orar por ela, e eu começo a orar com ela, começo a declarar sobre a vida dela, e daqui a pouco minha mãe desmaia, ela cai no meu colo gelada, eu coloco a mão no coração dela, o coração dela não está batendo mais, eu coloco a mão sobre a pulsação dela, não tem mais pulso, eu coloco a mão na testa dela, está gelada, eu coloco a mão nela gelada, eu falei assim, Deus, minha mãe morreu na minha mãe, minha mãe morreu na minha mão, e eu coloquei ela no chão, e eu comecei a literalmente, a ficar desesperado, eu falei, Deus, o que eu vou fazer agora? E na hora, na hora, veio uma mensagem para mim, da Bíblia, não veio no meu celular, mas Deus me fez lembrar, de uma mensagem que tinha na Bíblia, profetize, sobre o vale, de ossos secos, porque no vale, de ossos secos, eu vou formar um novo exército, e eu comecei a profetizar sobre a minha mãe, e naquele mesmo tempo, Deus trouxe no meu coração o seguinte, chame para fora, a sua mãe, assim como Jesus chamou Lázaro, Lázaro, sai para fora, Lázaro estava morto, e Jesus falou, Lázaro, sai, venha para fora, Lázaro estava morto, há três dias, e eu comecei a orar e declarar sobre a minha mãe, eu comecei a falar o nome da Lúcia, eu profetizo em nome de Jesus, eu profetizo o vale dos ossos secos, eu profetizo que os teus músculos estão sendo reconstituídos, porque o seu sangue está restituído, os teus ossos estão sendo restituídos, eu comecei a profetizar, eu profetizo, eu profetizo, eu declaro que você tem vida, e vida é abundância, que você é uma bênção, eu profetizo, Lúcia, sai para fora agora, eu chamo a existência, o que não é como se fosse, comecei a declarar e profetizar, orando, 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 do nada, e eu comecei a chorar e glorificar a Deus, falei Deus, o Senhor é fiel, mas por que eu estou compartilhando essa história com você? Para que você possa compreender a audiência, e você também, para que você possa entender o seguinte, quando você está diante de uma situação, que o cenário é morte, a Bíblia diz o seguinte, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, e a Bíblia vai dizer ao contrário, o diabo veio para matar, roubar e destruir, e o que vai determinar a morte? O teu posicionamento, o que vai determinar a vida? O teu posicionamento, eu falei pai, eu não aceito isso, eu não aceito isso, não é o tempo dela ainda, eu não aceito isso, mas contudo, se for a tua vontade, eu respeito, mas eu não aceito, eu declaro, eu profetizo, eu profetizo, eu declaro, eu declaro, e ela está viva, e por que eu estou dizendo isso, mais uma vez, para a gente entender que, o jogo é espiritual, e se eu não tivesse, ferramentas espirituais, eu tinha, literalmente descartado, eu tinha ligado para um médico, eu tinha chamado uma ambulância, eu tinha falado, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ambulância, e talvez não teria, não teria dado tempo, porque não tinha mais, não tinha mais nada, tinha um corpo gelado, nos meus braços, tinha um coração, que não batia mais, tinha alguém, que não estava mais, em vida, mas você chama a existência, acontece, então, nas nossas, digamos assim, imersões, quando eu falo com empresários, e nós temos um momento nosso, de oração, e agora mais, intencionalmente, eu faço isso, porque eu acredito, de verdade, que da nossa boca, saem profecias, e cada um de nós, somos profetas, do nosso destino, da nossa empresa, nossa empresa, não é uma empresa, é um ministério, e nós temos o poder, o poder está nas nossas mãos, de trazer esse contexto espiritual, para dentro das empresas, ou não trazer, e está tudo bem, quem fala, eu não quero, está tudo certo, está tudo bem, você vence o julgamento, respeitando a escolha do outro, sempre, sempre, você escolhe, aqui reinam as minhas palavras, aqui reina aquilo que eu acredito, aqui, né, prevalece aquilo que eu pratico, sim, sempre, e fique aqui, quem, ponto, for abençoado por isso, quem não for, você fez a tua parte, essa é a tua forma de lidar, com o julgamento, de fazer essa construção, estou bem impactada, como eu te falei, em vários momentos, essa gravação, era para ter saído, em dois outros momentos, você lembra disso, né, e nessa madrugada, quando eu vinha para São Paulo, eu falei, todas as gravações de hoje, elas têm um propósito, na minha vida, e através de mim, e na hora certa, assim, então, isso está muito forte, e olha só, eu ganhei, três bíblias, nos últimos seis meses, uma focada em liderança, uma focada em mulheres, sim, duas, 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 e sexta-feira, eu abri, uma delas, e estava, e o que eu li, assim, me tocou muito forte, pensei, meu Deus, sabe, o que está acontecendo, eu acho que, que não só eu, né, como todos que estão nos ouvindo, desenvolver a espiritualidade, é algo que, que está caminhando comigo, diariamente, nas pessoas que se conectam comigo, na jornada, eu acho isso muito incrível, eu fui criada, assim, como você disse, não é sobre religião, mas, é sobre o espírito, é sobre, desde pequena, eu tinha um compromisso semanal, de orar com a minha avó, um compromisso de ir, em celebrações importantes, na nossa cidadezinha, no interior, que envolviam a espiritualidade, então, sempre esteve presente, talvez, né, compreendi, em algumas das tuas falas, aonde estão as oportunidades, aonde estão, alguns destraves espirituais, que não são só emocionais, os destraves, né, são espirituais também, então, uma gratidão imensa, sobre isso, eu quero te fazer, mais uma ou duas perguntas, posso? Claro. para onde você olha, para se inspirar, para pensar estratégias, para pensar modelo de negócio, você falou no início, de um dos teus mentores, de acreditar na importância, de pessoas que viveram experiências, que você não viveu, mas quem hoje, você deixa te influenciar, sim, com a presença da espiritualidade, mas hoje, mercado, negócios, para onde você olha? Boa pergunta, olha só, de tempos em tempos, eu mudo a estratégia de negócio na empresa, porque quando eu vejo que o modelo de negócio, ele está, digamos assim, vencido, ou precisa de, de ano em ano, na verdade, eu olho com um olhar especial, o modelo de negócio, e eu tenho o Grant Cardone, como um grande, um grande, digamos assim, cara de negócios, aonde é um grande bilionário americano, aonde eu tenho contato com ele, com a esposa dele, e é uma referência, assim, para mim, de olhar realmente, e falar, caramba, esse cara é um cara disruptivo, né, é um cara que realmente, ele, quando eu fui para os Estados Unidos gravar com ele, ele, ele me trouxe, ele me trouxe, na verdade, ele falou, Piero, todo esse meu ecossistema aqui de educação, não é o meu negócio, eu faço tudo isso aqui, tudo o que ele faz lá, para você ter uma ideia, ele reinveste, 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 quase que 80% do lucro dele, em marketing, e aquilo, e me chamou muita atenção, o que ele me falou, ele falou o seguinte, Piero, o meu negócio principal, é real estates, não é educação, então, eu chamo atenção com educação, eu chamo atenção com internet, eu vendo o 10X, digamos assim, o 10X Growth Conference, que é o principal evento dele, que eu fui para 35 mil pessoas, eu tenho os meus programas de mentoria, eu tenho tudo isso, mas tudo isso, é somente para chamar atenção, a vida das pessoas é transformada, e tudo mais, é somente para chamar atenção, para o meu negócio principal, que foi a estratégia que eu tive, que é o real estates lá, que é o cara maior nos Estados Unidos, hoje é ele, ele é bilionário, só fazendo isso, então, o negócio dele principal é construção, só que ele chama atenção, através da educação, e aí, uma coisa que me chamou atenção, que ele fez uma pergunta uma vez, para um amigo, olha só, ele perguntou para esse amigo o seguinte, quanto que você reinveste, de marketing na tua empresa, e ele falou, 2% do lucro, do lucro, peguei, pego os 2% do lucro, era uma rede de franquias, eu, 2%, era um pouquinho mais, acho que era 2 ou 3%, ele reinveste, na empresa, para marketing, brand, brand de marca, não marketing digital, brand da marca, o brand em si, ele falou assim, você nunca vai ser o maior no seu segmento, nunca, aí, a gente ficou parado, mas como assim, nunca, ele falou assim, eu pego quase todo o meu dinheiro, de lucro que eu tenho, eu reinvisto, na minha marca, no meu posicionamento, no meu brand, porque eu sei, quanto mais pessoas me verem, quanto mais eu chamo atenção, mais eu vou vender, e esse negócio, não é o meu negócio principal, o meu negócio principal, é quanto mais pessoas vêm, mais compram, investam no real estate, então não faz sentido, eu pegar e colocar no bolso, 50 milhões, ele lucrava assim, 150 milhões de dólares, não sei se era ano, a cada seis meses, ele falou, não faz sentido eu colocar, esse caminhão de dinheiro no meu bolso, sendo que não é o meu negócio principal, e eu quero ser, ele falou assim, eu quero ser o cara mais relevante, no mundo, no que eu faço, e se eu quero ser o cara mais relevante, no mundo, no que eu faço, eu preciso jogar um jogo, literalmente, de ser o mais visto, então a minha estratégia, é global, então você nunca vai ser o maior no que você faz, porque você pega parte do que você ganha, somente 2, 3% e reinveste em você, enquanto tem outras pessoas que fazem, não tão bem quando você faz, mas reinveste muito mais do que você, e aquilo foi uma virada de chave, para mim muito forte, de estratégia de um americano, pensando globalmente falando, globalmente falando, e se a gente for falar hoje no Brasil, para mim a referência é o Flávio Augusto, né, virou uma chave minha já aqui também, tenho certeza que dá audiência também, porque, nunca ninguém tinha me falado sobre aquele negócio, a estratégia do americano, ele falou assim, cara, eu não estou preocupado em lucrar com isso, eu estou preocupado em lucrar, sim, mas não colocar dinheiro no bolso, não, eu reinvisto quase que 100%, está aqui, bom, na minha imagem, está aqui, bom, no meu marketing, está aqui, aí o cara tem Forbes, porque ele é o cara número um na Forbes, de marketing e vendas no mundo hoje, segundo a Forbes, ele tem emissoras de televisão, ele tem rádios, ele tem tudo isso, por quê? Ele falou, Piero, a minha estratégia é eu me tornar cada vez mais conhecido e relevante, globalmente falando, porque ele tem clientes no mundo inteiro, porque o negócio dele, dá para você, se eu quiser investir lá nos Estados Unidos hoje, o negócio dele, eu consigo, por quê? Porque é a estratégia dele, qualquer pessoa do mundo pode investir, e no Brasil, como eu falei, é o Flávio, o Flávio, para mim, é um vizinho de condomínio ali, mora a 30 metros da minha casa, está lá no First Class, estou lá, junto com, é um mentor lá dentro do First Class, é uma pessoa que eu me inspiro muito no Brasil, em ver modelos de negócio, e é uma pessoa que eu vejo, e tenho muita admiração pelo que ele faz, mas se eu for falar sobre sentar em mesa, e pedir conselho, é com o Carlos Wizard, o Wizard eu ligo para ele a hora que for, o dia que for, eu falo, Carlos, eu estou com dúvida sobre o meu negócio, com relação a isso, é assim, é impressionante a humildade, generosidade dele, ele fala assim, só um minuto, ele pega a agenda e fala assim, vê se você consegue vir aqui em casa, está o dia, está o horário, não consigo, está bom, então vem para cá, a gente senta aqui em casa e conversa, ele para a agenda dele, eu entro na casa dele, a gente desenha, então, o Carlos é uma pessoa que eu tenho uma admiração, um carinho, eu honro muito a vida dele, pela simplicidade, pela humildade, pela visão de negócio que ele tem também, que é uma visão bilionária, então, eu literalmente, as minhas referências de negócio são três bilionários, um americano e dois brasileiros, mas mesa, tempo de mesa de qualidade é com o Carlos, que eu tenho, e obviamente, quando eu vou para Miami, faz um tempo que eu não vou para Miami, mas sempre que eu vou, sempre que posso, eu passo lá, na empresa do Cardone, sempre tem o presidente dele lá, ou às vezes está a esposa dele lá, ou às vezes o próprio Cardone está lá, e é muito bom você beber dessa fonte americana, que eles estão alguns anos na nossa frente. Compreendido. E onde você quer chegar? A minha missão, a minha intenção, é estar em todos os países do planeta, todos eles, todos eles, sem exceção de nenhum, todos os países, e eu levar para as pessoas empreendedorismo com fé. Eu levar para as pessoas o reino, uma cultura de reino, só que empreendendo. E eu descobri isso, não tem nem um mês, você acredita? Olha que coisa louca. Olha só, vou dar um testemunho aqui, que vai virar a chave de muita gente aqui. Presta atenção nesse testemunho que o Piero vai dar, que vai virar a chave de muita gente. Bora. Eu comecei a fazer uma live às seis e dois da manhã, sobre inteligência espiritual, sobre o que eu queria trazer para as pessoas. Mas por que eu comecei a fazer essa live? Qual que era a minha intenção? Dois motivos. Primeiro motivo, eu não conseguia acordar antes das seis da manhã. Eu tinha dificuldade com isso. Eu acordava às sete horas da manhã, às seis e meia da manhã. Eu falei, não, eu quero acordar às cinco da manhã, às cinco e meia da manhã. Eu quero acordar esse horário. E aí eu criei um compromisso com as pessoas. Eu falei assim, se eu criar um compromisso comigo, em alguns momentos eu vou falhar. Mas se eu criar um compromisso com alguém, eu não posso falhar. E aí criei a live das seis e dois. Por que seis e dois? Para gerar um gatilho de curiosidade, as pessoas... Seis e dois, para não esquecer. Seis e dois. Segundo motivo, eu tinha um evento que eu precisava vender muitos ingressos. E aí eu fui para uma reunião. Naquela reunião que eu fui, faltavam 40 dias para o evento, mais ou menos. Tinha um... Não tinha nem mil ingressos vendidos. Nem mil ingressos. A gente estava com um prejuízo muito grande. Eu tinha três sócios. Era eu e mais três sócios. Éramos em quatro. Todos foram pulando o barco. Não acredito no projeto, não acredito, não acredito. Quando faltou 40 dias, a minha última sócia saiu fora do projeto. E eu falei, olha, eu vou puxar o evento. Na reunião que eu tive de marketing com o time para puxar o evento, é que essa minha sócia ainda estava, o time de marketing, todo mundo falou assim, cara, você não tem condições nenhuma de puxar o evento. Eu falei, por quê? Porque você tem mil e poucos seguidores e ninguém te conhece. E se você for falar alguma coisa, as pessoas não vão dar credibilidade para você. Você vai conhecer nos bastidores aqui com o pessoal, mas em audiência ninguém te conhece. Então esquece, não vai dar certo. Aí eu falei, tá bom. Eu falei, tá bom. Mas quem está pagando a conta? É, você está pagando a conta. Falei, então nós vamos fazer. Eu vou puxar esse negócio. Falei, o que eu tenho que fazer? Me fala o plano, só me fala o plano que eu tenho que fazer. Eles me falaram, olha, você vai ter que rodar o Brasil então em eventos palestrando e vendendo ingressos. E você vai ter que fazer uma live à noite também, todos os dias, até o dia do evento, ou seja, quase 40 lives para a gente lotar o evento. Falei, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer live à noite e de manhã. Mas como assim? Vou fazer duas lives. Vou fazer de manhã e à noite. E aí comecei a fazer de manhã às 6h e 2h, já matei duas coisas. Por quê? Queria acordar cedo e fiz a live para o evento. A primeira live tinha 17 pessoas. 17, 16 pessoas. Depois 17, foi crescendo e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, até crescer. e tudo, basta muito. Só que o fato é que eu faço a live já fazem mais de 3 anos. Segunda, sexta-feira. Devo ter faltado duas lives só, uma estava em Dubai, acabou a bateria do celular, não consegui de jeito nenhum. E a outra estava em um voo, aí não deu certo, não consegui também por conta de conexão. Mas eu não falho na live, é um compromisso que eu tenho com as pessoas. E aí eu coloquei uma intenção na live. Hoje eu não tenho mais dificuldade de acordar cedo, para mim hoje está tranquilo, eu desperto, sem despertador está, enfim, virou ritual. Só que eu criei uma intenção com as pessoas. E qual foi a intenção? Eu falei, eu preciso doar uma hora do meu dia para as pessoas. Preciso servir uma hora do meu dia. Eu preciso servir na fé essas pessoas uma hora do meu dia. Eu preciso alimentar essas pessoas na fé uma hora do meu dia. E comecei a fazer isso. Só que eu orava para Deus e falava o seguinte para Ele, me mostra o que você quer realmente de mim. Porque eu estou vendo pessoas sendo transformadas, tem que ter testemunhos, o evento está bombando, os outros projetos nossos estão bombando. Mas me mostra o que você quer mesmo. As empresas estão indo muito bem, a gente está prosperando e tudo mais. Aí me mostra. Por quê? Porque eu comecei a entrar em 2022, a gente estava em uma crescente muito grande. Daí a gente começou a fazer isso aqui. Eu falei, Deus, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque eu sempre fui um cara, quando eu trouxe fé para o meu negócio, sempre foi assim. Eu coloco as mãos, e o negócio é abençoadíssimo. Sempre foi isso. Eu tenho um amigo que me encontra, que faz parte do meu Mastermind, e ele fala assim, cara, ele me ligou ontem, inclusive, ele falou assim, eu preciso tomar um café com você quarta-feira. Ele falou que toda vez que eu tomo um café com você, e você ora por mim, eu fecho o contrato naquela semana. E Deus me deu uma graça de prosperar. É uma graça de Deus. Eu reconheço isso sobre a minha vida. Uma graça de prosperar e dar prosperidade para quem precisa. Uma graça. E aí eu comecei a cair financeiramente a empresa, as coisas, e eu falei assim, peraí, para tudo na empresa. Eu parei tudo. Falei assim, peraí, Deus não está mais nesse negócio. Ah, você é louco, e tudo mais. Não está mais. Peraí, eu preciso falar com Deus. Falei, nós não vamos movimentar nenhuma palha a mais, até eu ouvir Deus falar comigo. Até Ele falar para onde nós vamos. Nós vamos para a direita, para a esquerda, se nós paralisamos, ou se eu até mesmo fecho a empresa. Mas você é doido? Tem 70 colaboradores na empresa. Como é que você vai fechar a empresa? Vou falar com Deus. E comecei a conversar, comecei a entrar. Falei, Senhor, não vou sair, não vou fazer nada, enquanto o Senhor não falar. Não quero saber, não vou fazer nada. Não vou fechar nenhum contrato, não vou falar em nenhum evento, não vou fazer nada, enquanto o Senhor não falar. E só estava tocando o que tinha na empresa já. E comecei a buscar, 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 daqui a pouco Deus falou sobre uma conferência de cura. Ele falou, estou te dando um dom de cura. Três pessoas me falavam, Deus está te dando uma unção de cura sobre as pessoas. E eu falei, tá bom, então vou criar uma conferência. Criei uma conferência chamada Conferência Cura. Já é a terceira edição que a gente faz agora. E muita vida é abençoada na Conferência Cura. Muita gente. Só que daí, eu falei, tudo bem, ok, estou dentro da conferência. Maravilhoso. Só que eu ainda sinto, ainda sinto que não é o meu propósito, não é a chave que eu fui chamado para essa geração. Eu ainda preciso que o Senhor fale comigo. Qual que é o propósito, qual que é a chave que o Senhor quer me entregar nesta geração? Qual que é, qual que, assim, o que que eu vim transformar nessa geração de forma global? Sempre nas minhas orações, eu falo com Deus de forma global. Porque cada vida não é uma vida, é uma nação. Nós somos uma nação. Quando Abraão deu a luz a Isaac, ele estava dando a luz a Israel. Quando Sara deu a luz a Ismael, estava dando a luz ali, sempre é uma nação. Então, uma vida é uma nação, não uma vida. E sempre as minhas orações são sobre nações. Eu falo, Deus, eu quero que o Senhor me dê algo que o Senhor nunca deu sobre nações. E eu comecei a orar sobre isso muitos anos, muitos anos eu estou orando, muitos anos, orando, orando. Me dê algo sobre nações, 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 uma chave que o Senhor nunca entregou para nenhum homem no planeta. Confie em mim, o Senhor pode confiar em mim. O Senhor sabe que meu coração não é por dinheiro, eu não estou aqui por dinheiro, eu não tenho necessidade mais de dinheiro. Eu estou aqui para te servir. Se preciso eu for, eu fecho a empresa. Mas fala comigo, me mostra o que o Senhor quer. Mas não me deixe fazer, eu não quero. Seja lá o que o Senhor tem para essas nações, me inclua no teu plano, Deus, me inclua, eu quero fazer parte do teu plano. E orando, orando, e nada, e nada, e nada, e passa um ano, e nada, dois anos, nada, orando, orando daqui a pouco, bom, veio uma mulher dos Estados Unidos e duas semanas antes dela vir, já estava queimando no meu coração assim, e eu estava falando sobre isso já há um tempo, mas eu não tinha clareza, eu falava, mas não tinha clareza de que as empresas seriam os novos ministérios, de que Deus ia fazer algo dentro das empresas, porque os colaboradores, as pessoas estavam doentes nas empresas, e que Deus ia fazer algo dentro das empresas, de um avivamento nas empresas, através de uma cultura do reino, através de inteligência espiritual nas empresas, só que ia surgir a partir dos donos, dos CEOs, e que eles iam levar para dentro das empresas, eles iam implementar isso, e eu comecei a fazer isso no meu grupo de Mastermind e mentoria, comecei a fazer e começou a ter muito testemunho de casamento transformado, de crescimento financeiro, de encontro de propósito, de colaboradores entregando a vida para Jesus, foi muito forte, e eu comecei a fazer isso no meu próprio grupo, comecei a fazer e movimentar isso, trazer reino junto com o negócio, crescimento na fé, crescimento do negócio, muito forte, intencional, e eu comecei a ter a clareza, eu falei, caramba, a minha chave é essa, a minha chave é eu falar com os empreendedores sobre o reino, só que fora da igreja, eu nunca fui de falar na igreja, nunca fui um cara de, ah, você foi chamado para falar na igreja, nunca fui esse cara, meu ministério é fora da igreja, é empresarial, e aí, eu orando sobre isso, orando, 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 daqui a pouco, deu duas semanas, aí Deus me deu uma clareza, tipo, cara, para tudo o que você está fazendo, para tudo o que você está fazendo, enxuga todo o seu time, e fique com 12 pessoas, falei, 12 pessoas, quero que você fique com 12 líderes, eu falei, fala comigo na tua palavra, Deus me levou a Josué, na travessia de Josué, a terra prometida, Deus deu uma ordem para Josué, falou, escolha, chame um homem de cada tribo, e esse homem de cada tribo, eles vão separar uma pedra, para você cruzar o rio Jordão, eles vão servir de alicerce, essas 12 pessoas, representando cada tribo, vão servir de alicerce, para você alcançar a terra prometida, e eu comecei a entender, aí comecei nos departamentos da minha empresa, está aqui, assim, assim, aqui, 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 12 pessoas, falei, tá bom, entendi, aí comecei uma reestruturação, daí eu voltei como CEO na empresa que eu não estava, voltei como CEO, o CEO que estava na minha empresa, eu coloquei ele para tocar, dentro do meu mastermind, novos negócios, eu assumi como CEO, e literalmente comecei a olhar, essas 12 tribos, dentro do ministério, e eu comecei a falar, Deus, tá bom, me confirme, me fala, qual o direcionamento que eu sou que é agora, aí veio uma mulher de fora, dos Estados Unidos, uma americana, o pai dela foi responsável pelo, o avivamento que teve global, há décadas atrás, o pai dela foi o responsável, uma mulher mais velha, tem os quase seus, 50 e 60 e poucos anos, acho que ela tem, e ela pegou e falou assim, eu preciso profetizar sobre sua vida, Deus mostrou algo para mim sobre você, e ela profetizou sobre minha vida, e quando essa mulher falou sobre minha vida, é tipo como se fosse, é tipo, tudo mudou, tudo virou dentro de mim, porque tudo virou dentro de mim, porque eu falei, Deus, todas as minhas orações, nos últimos anos, foram para este momento, aqui e agora, eu entendi exatamente o que o Senhor quer de mim, eu entendi o que Tu queres de mim agora, e a partir de agora eu sei, eu sei exatamente o que eu vou fazer, então, eu não sei nem porque eu estou te contando isso aqui, será que Tu tem que orar por mim? Posso orar por você, vamos orar por você, e assim, Deus me deu uma clareza muito forte, muito forte, muito forte, Deus falou para mim o seguinte, eu quero você nisso, você vai ser o líder desse movimento no Brasil, eu te preparei para esse momento no Brasil, eu te preparei para esse momento nas nações, e eu falei, é isso, é isso, é isso, mas resumindo tudo isso, não tem nenhuma oração que a gente faça que não seja correspondida, existem orações que precisam de um tempo de preparação, é porque nós não estamos prontos para o cumprimento, eu entendi que eu não estava pronto para o cumprimento, há três anos atrás, eu não estava pronto, hoje eu estou pronto, hoje eu sinto que eu estou literalmente, preparado para o que Deus tem, e eu sinto que é o seguinte, Deus pode confiar em mim, porque assim, eu não me corrompo por dinheiro, eu não me corrompo por poder, eu não me corrompo por status, se fosse lá atrás, antigamente, eu ia me deslumbrar com isso, eu não ia me corromper, mas eu iria me deslumbrar com isso, eu iria desviar, ou para a direita, ou para a esquerda, Deus me fez prosperar financeiramente, entender que dinheiro não era a chave, Deus me fez alcançar relevância, entender que essa não era a chave, e Deus me fez literalmente quebrar a cara, muitas vezes, com parcerias, sociedades, que não faziam sentido para a minha vida, só para entender o seguinte, o que eu tenho para você, eu vou ser o teu sócio, eu vou te direcionar, eu vou te dirigir, e não é apenas aqui, é para todas as nações, então, agora eu entendi, porque eu cheguei nisso, você falou, onde você quer chegar, aonde você quer chegar, a minha missão de vida, é levar para toda e qualquer empresa, no Brasil, e no mundo, a palavra de Deus, o reino de Deus, para que as pessoas possam ter um encontro, e serem transformadas por essa mensagem, e elas alcançarem o seu propósito de vida, a sua prosperidade. Sensacional. Como você disse, a gratidão é um princípio, gratidão, gratidão pelas tuas palavras, pela tua doação, pelas tuas orações, e a adoração, durante esse podcast, foi muito especial, foi emocional, foi espiritual, foi terapêutico, foi sobre negócios, você entregou, com o teu espírito, a tua sabedoria, e estratégias bem importantes, eu convido quem, eu me entreguei muito, estava muito conectada contigo, e eu espero que, quem está acompanhando a gente, se não pegou a essência, que escute novamente, que compreenda, porque que está escutando isso, junto comigo nesse momento, que faça os seus aprendizados, e entenda aquilo que precisa potencializar, e aquilo que precisa retirar, e nada é por acaso, eu sempre, como te falei há pouco, eu acho que tudo tem uma, uma missão maior, na sexta-feira, na sexta-feira, quando você convidou a gente, a Mari fez um comentário no grupo, ela foi lá, eu estava na Itália, ele disse assim, eu vou pedir para o Piero, essa agenda aí, porque eu senti muita vontade, de estar lá, e participar desse momento, e de estar contigo em Israel, também vou querer saber sobre isso, mas, quero te agradecer, me colocar à disposição, para servir também, agradeço o teu tempo, a tua vida, por esse momento, muito obrigado, pelas provocações, e pelas respostas, que você me trouxe, e que eu possa continuar, eu e os meus seguidores, aprendendo contigo, uma satisfação imensa, e eu quero compartilhar, um pouquinho, do que a gente, criou através, das tuas palavras, aqui em imagens, é isso, já vai rodar aí, para levar, a palavra, através de imagens, para as pessoas, que estão nos seguindo agora, eu espero que tu goste, a Ju fez isso, com muito amor e carinho, aí já vai sair, só tem que respeitar, a Ju é uma artista, e aqui a gente, traz um pouquinho, então, do que nós, conversamos, do que você trouxe, se, forte, 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 muito bom, muito bom, adorei, essa é uma forma de a gente deixar então já uma contribuição imediata com a tua palavra e por escrito e com o talento da Ju que também tem um propósito maior aqui no podcast muito, muito obrigada mais uma vez eu vou deixar aqui todas as conexões com o Piero e que eu possa seguir contribuindo com você que quer se desenvolver pessoalmente, profissionalmente a tua mentalidade, a performance sim, é sobre multiplicar resultados, mas quando eles não tem um propósito maior eles te levam pro recomeço uma nova vez novas vezes muito obrigada, gratidão